Olha só essa coxinha aqui ó, dá um close aqui nessa coxinha Fui fazer coxinha e olha no que deu, vai ser o título desse vídeo Nossa, muito bom, muito bom Então galera, a gente tava lá no Central Caos Comemos aquela coxinha esperta da Dada Se você não viu o vídeo, clica aqui na tela Ou olha aqui, entra lá no nosso canal e vê os nossos vídeos Vai que você vai ver Tá lá, coxinha da Dada Vai ensinar a gente fazer uma coxinha super legal no palito E segundo que ela não é uma coxinha com a massa de farinha de trigo A massa dela, a base dela é catupiry E só E antes de começar o vídeo, já quero que você já assente o dedo no like aí Vamos ajudar a gente, cara Se gostar do vídeo, é lógico, não vou forçar ninguém É isso, por favor, dá o like aí E compartilha e se inscreve no nosso canal também Então a gente vai fazer a nossa versão aqui Da nossa coxinha no palito, né A coxinha da Dada Então vem com a gente que não tem erro Então vamos lá, pra gente começar a nossa receita A gente vai começar aqui pelo nosso frango, né A gente vai preparar o frango que vai ser o recheio Então a gente vai ter que cortar ele em cubinhos Porque ele não vai ser aquele recheio tradicional de coxinha, né E aí você chama aqueles seus amigos lá E faz essa receita pra eles Que eles vão adorar Então, ó, eu nem tô mostrando aqui, ó Você corta aqui o frango mais ou menos numa pessoa de 3 centímetros Mais ou menos A gente vai fazer cubinhos de 3 centímetros Então você corta um peito de frango no meio E começa a fazer as tirinhas aqui, ó A gente faz as tirinhas A gente coloca aqui o frango nos cubinhos Então, pessoal, aqui a gente já cortou nosso frango em cubinhos Pequenininhos Ele tem que ficar de um tamanho Que você possa ver que vai ficar legal no seu palito Então aqui, ó, é um palito de dente mesmo Aí você coloca aqui, ó Tá vendo? Tá um tamanho legal Então, você faz um cubinho de 3 por 3 aqui Que vai dar certinho O que a gente vai fazer agora? A gente vai temperar o nosso frango A gente vai precisar aqui De dois dentes de alho A gente pega o alho inteiro mesmo Tira esse olhinho dele aqui Tira o olhinho desse aqui Bastante serviço pra fazer isso aqui Isso aqui, ó Então a gente tira aqui a pele do frango A pele do frango, mano A pele do alho E a gente vai picar ele bem aqui, ó Ó, então a gente pica bem aqui o alho, ó O que tem que fazer agora? Ó, picamos bem o nosso alho aqui A gente vai colocar em cima do nosso frango E vai temperar só com sal Aqui, ó A quantidade é a quantidade que você quiser Então a gente coloca aqui, ó O sal no frango Aqui tá mais ou menos um olhinho E põe cebolinha E aí você faz aquela refogadinha É verdade Ela falou pra colocar cebolinha Então vamos colocar cebolinha Aí essa parte aqui você faz só um clipezinho Então a gente colocou aqui nossa cebolinha Colocou aqui em cima nosso frango Já colocamos o sal E vamos colocar também É... Pimenta do reino moída na hora Se você tiver aquela Aquela que já tá moída também pode colocar Não tem muita... Tem gente que reclama Que fala que tem que ser na hora É lógico Pimenta moída na hora é bem melhor Só que... Pô... Usa o que você tem na sua casa É sim frescura É sim frescura É lógico, né? Aquelas moída lá Você nunca sabe o que que tem, né? A gente dá aqui uma mexida E é com a mão mesmo É o nosso lema aqui Mão de cozinheira é sempre limpa Enquanto ele vai pegando o sabor aqui A gente vai preparar agora A massa da coxinha Que na verdade a gente vai utilizar só O catupiry Não, é só o catupiry, né? A massa faz um creme Eu tô falando catupiry Porque é catupiry E aí você envolve Depois você empana normal Então pessoal A gente já deixou nosso frango lá marinando Que a gente acabou de temperar aqui Deixa ele marinando Enquanto isso a gente vai preparar Nossa massa da coxinha Que nada mais é que catupiry A gente tem aqui 400 gramas de catupiry E 5% do peso de catupiry De amido de milho Maisena Aqui ó A gente tem aqui 20 gramas de maisena E a água A gente vai usar umas 2 colherinhas de água Aqui pra diluir a maisena E engrossar o nosso catupiry Vamos lá pro fogão agora Que a gente vai fazer essa massa Então galera Agora a gente vai fazer aqui A nossa massa da coxinha A gente vai colocar aqui O nosso catupiry na panela Coloca tudo na panela A gente vai pegar aqui A nossa Nossa mede de milho E a gente pega aqui Umas duas Três colheres de água Só pra diluir aqui A nossa A nossa mede de milho Se não ele não vai Não vai diluir lá Tô colocando aqui Vai colocando até Você achar que foi Não coloca muito Assim Mas também não coloca pouco Ó Tem que ficar nessa consistência aqui Todo diluído Tá? Então tira todos os gruminhos Fogo Fogo médio Ó É super rápido De fazer essa receita aqui É muito legal Ó O próprio fogo já vai Já vai esquentando a panela Um cuidado que você tem que ter É não deixar ele ficar muito quente Senão Vai grudar tudo aqui No fundo da panela Ó Ó pessoal A gente ligou a panela aqui Ó Começou a aquecer Ela já tá mais molinha O que a gente vai fazer? A gente já vai misturar aqui O nosso Nosso amido Aqui na nossa mistura Ó Colocar tudo aqui E agora O trabalho aqui É de misturar bem Pra incorporar O amido aqui na Nosso creme, né? Por que que a gente precisa Que ela engrossa, né? Pra ela poder ter estrutura Pra gente poder formar A nossa coxinha Depois que você incorporou O amido no catupiry E a panela começa a esquentar Ela vai dando uma empelotadinha Você misturou tudo, né? Ela começa a dar uma empelotadinha Parece que não vai dar certo Mas aí você continua mexendo Que vai dar certo sim, tá? Cinco minutinhos No fogo Ele tem que tá Assim, liso Você passa a colher Ele tem que tá liso E firme, ó Ele tá bem firme Tá no ponto já de, ó Enrolar O que que você vai fazer agora? A gente vai pegar aqui Um refratário Pega um longo Assim pra você abrir a massa Pra esfriar mais rápido E vai Colocar aqui no fundo Da Refratário Um nome bonito, né? Abre bem a sua massa Aqui da coxinha Pra esfriar mais rápido Faz uns negócinhos assim, ó Que esfria mais rápido também E Se você tiver papel Plástico filme Você passa aqui Se você não tiver Coloca só uma tampa E geladeira Se for colocar na geladeira E esperar esfriar mesmo É um Vai, deixa lá Na geladeira Umas duas horas Por aí Fica um tempo legal Mas se não tiver tempo Coloca no freezer Deixa Uns 40 minutos Esfriando no freezer Que fica legal 40, 30 minutos E a gente vai agora Colocar o nosso freezer Enquanto isso A gente vai fazer a nossa A gente vai finalizar O nosso recheio do frango A gente tem aqui O frango marinado A gente vai pegar uma panela E vai colocar No fogo Tem que ser no fogo mais alto Do seu fogão Deixa a panela esquentar bem Mas é pra esquentar bem mesmo Depois a gente vai colocar A manteiga Aí fica da sua preferência Se você gosta com mais gordura Você coloca mais gordura Menos gordura Mais uma colher de manteiga Duas colheres de manteiga Já é o suficiente Já pra essa quantidade de frango Vamos colocar aqui O nosso frango Ó, vai dando uma Uma mexidinha assim no frango Ó Se você quiser usar uma colher Pra mexer também É bom, né Mas Se você te rasgueira aqui Faz com o que tem na hora Aqui, ó Então A gente dá aquela Selada no frango Você pode usar o que você quiser, né Pode usar a margarina Pode usar azeite Mas assim A manteiga Ela dá um Ela dá um tchan também No sabor da comida Então Fica a seu critério Ó pessoal, ó Ó como o nosso frango ficou Douradinho Por fora Massinho por dentro É esse Eita Tá quente É esse ponto aqui Que a gente quer Do nosso recheio Vamos lá, ó Tá vendo essa massinha? Firme e forte aqui Agora é a hora da verdade, né Vamos empanar nossa coxinha Pra gente empanar nossa coxinha O que a gente vai precisar? Farinha de rosca A gente tem aqui Você pode comprar aquelas prontas Ou se você tiver pão velho na sua casa Dá uma boa assada no forno Depois bate no liquidificador A gente vai precisar de ovo aqui também É... Dois ovos A quantidade de ovos é... Relativa à quantidade de massa que você tem Então Eu vou utilizar dois ovos aqui Usa um se precisar de mais Vai colocando aos poucos A gente vai precisar também de quê? De manteiga Pra gente passar na nossa mão Pra poder deslizar melhor aqui a coxinha E o palito Ih, cadê o frango? Tinha esquecido o frango Então a minha mágica aqui Tá sem frango Agora foi Vamos empanar nosso frango Peguei aqui meu ovo Vou bater aqui, né Pra misturar Fica melhor da gente Empanar nossas coxinhas A gente vai fazer aqui no esquema Rosca, ovo e rosca, né Vocês vão entender qual que é esse esquema aqui, ó Primeiro a gente pega aqui nosso frango Coloca no palito Tá vendo? E vamos colocar vários frangos no palitinho, né Primeiro Pra facilitar Cozinha, gente É... Quanto mais você fizer esse sistema de produção, sabe? Faz um monte de coisa de uma vez Depois vai fazendo vários processos Fica muito mais rápido pra você fazer o seu trabalho Agora a gente aqui, ó A gente já espetou alguns franguinhos aqui Ó A gente passa aqui a manteiga na nossa mão Vai pegar um pouco de massa aqui Ó Fazer uma bolinha Igual coxinha mesmo, ó Faz uma bolinha Abre ela aqui no meio O importante é você não ter muito contato com a massa, assim, né Porque senão ela começa a esquentar, ela começa a derreter Esse formato Porque antigamente, quando eu do começo Parece uma coxinha de frango mesmo, né É, aí eu comecei a fazer A coxinha da asa Sabe aquela coxinha da asa? Parece a coxinha da asa Não é muito certinho, ela é deformadinha Então ficou bem parecido com a coxinha da asa A gente vai fazer isso daqui E agora a gente vai fazer o quê? A gente dá uma chuchada aqui na farinha de rosca Aí vem aqui no ovo Ó Passa no ovo E Dá uma balançadinha aqui, ó Farinha de rosca de novo Ó Esse aqui é o nosso sistema É Rosca, ovo, rosca Mas rosca, ovo, rosca é mais legal, né Então a gente pega aqui, ó E a gente vai fazendo aqui nossas coxinhas Fazer mais uma aqui só pra vocês verem, ó Entendeu? É que nem eu falei, assim Não se preocupa muito com o formato de ficar bem certinho a coxinha, não Porque É É É pra você fazer aperitivo e ficar Assim, ó No formato de coxinha, mas Ó Tá vendo? É bem rapidinho É, tipo uma coxa creme Ó Certinho, tá vendo aqui? Aí vem aqui na rosca de novo Dá uma passadinha na rosca Por que que passa na rosca e depois no ovo e na rosca de novo? Porque você Quando você passou aqui na rosca Ela vai dar uma aderência melhor ao ovo, né Aí você passa aqui Novo Dá aquela chuchadinha e joga aqui de novo Aqui Agora com o nosso Como a gente não tem muito tempo aqui A gente vai fazer aquela mágica de novo Mágica de edição, pessoal Então, ó A gente já fez aqui as nossas coxinhas Olha que maravilhinho Aqui, ó Delícias Então eu falei pra vocês que ia usar o peito inteiro E na verdade acabou sobrando metade Então Se você for fazer e tiver metade de um peito Já vai render pra você aqui, ó 27 coxinhas Que foi a quantidade de massa que deu pra gente aqui E agora vamos fritar, né Essa coxinha aqui Pra ver se vai ficar igual a danada Então, pessoal Agora a gente vai fritar a nossa coxinha O importante aqui na hora de fritar É a gente ter aqui uma panela Uma panela Que tenha uma altura legal, né Não coloca muita coxinha pra não transbordar E o óleo já tem que tá quente O nosso óleo aqui já tá quente Aqui é aproximadamente 160 graus Por aí E a gente vai colocar a nossa coxinha aqui, ó Se você quiser pegar uma pra fazer o teste E colocar antes pra ver A hora da gente saber que ela tá boa A hora que ela dá um chiadinho assim Tipo, tá furando E o catupiry tá derramando E o barulhinho tá fazendo como se tivesse água dentro Se você ver que você colocou a coxinha Ela já ficou dourada Você vai controlando aqui A temperatura do fogo E o que a dadá falou Quando você começa a ouvir um barulhinho De pipocando aqui dentro É porque já tá no ponto Mas é bom também você olhar aqui O ponto dela que é na cor Tá uma cor linda já Caraca Vai ficar bom pra caramba Essa coxinha aqui Vamos provar então, né? Vamos provar? Vamos não, eu vou provar Então galera, essa foi mais uma receita Espero que vocês tenham gostado Façam em casa E postem lá com a hashtag Na chapa Ó, YouTube retinho Não, mas é sério Se inscreve no nosso canal Aí curta E agora pra comer uma coxinha dessa daqui A gente tem que chamar O nosso amigo coxinha, né? Então eu vou chamar Cola aí, Marcel Esse cara aqui que vota no Dória Vamos comer uma coxinha aqui, né? Ó, não, é muito bom, ó A trocância da massa aqui tá muito Não tem como eu quero poder ser Eu não sou essa coxinha Então pode ser coxinha mesmo Mentira o que eu falei Não chame seus inimigos coxinha não Porque o cara senta aqui Como minha coxinha vai embora Eu não falo nem um alô pra vocês, cara É brincadeira mesmo Tá mal boa Brincadeira, mas é isso aí, pessoal Obrigado aí por mais um vídeo aí Espero que vocês gostem